Olá pessoal, aqui é mais um vídeo do canal MOPC, o seu canal de linguística na internet. Hoje eu vou responder a mais uma pergunta aqui do forista Recarte, respondendo aqui um vídeo, ele perguntou, será que não existem erros de metodologia no ensino da língua inglesa no Brasil? Eu sempre entendi que era um erro tentar ensinar gramática, para quem ainda sequer tem conhecimento das palavras, mas essa é apenas minha visão de leigo, uma observação. Olha, eu já respondi aqui no fórum que eu acho que não, né, eu acho que não, né, já respondi aqui no fórum que eu acho que não, porque eu acho que ensinam pouca gramática, só ensinam mal a gramática, o problema é que a gramática não é a quantidade, como nada no mundo, nunca é a quantidade, é sempre a qualidade. O ensino de gramática é uma coisa que acho que nem foi inventada direito na humanidade, a gente não desenvolveu essa arte ainda. A gente já explorou Plutão, já vai descobrir os 5 mil planetas da galáxia, a última partícula subatômica aí do bóson de Higgs, só que pegar uma gramática de uma língua e simplesmente explicar para a pessoa como ela funciona, é uma coisa que não existe mesmo, a gramática é muito mal explicada, ela é muito mal explorada, é uma coisa que eu pretendo mudar aqui nesse canal, pretendo demonstrar para vocês aí que estão assistindo, para os assinantes aí, visitantes, que não devem ter medo de gramática, a gramática deve ser ensinada assim justamente porque é a vantagem que o adulto tem em relação à criança, uma criança aprende sua língua materna sem aprender a gramática, sem ter uma aula, porque ela tem uma capacidade, primeiro é porque ela tem uma capacidade vastamente superior à do adulto, de aprendizado de idiomas que parece que é uma estrutura cerebral que se desfaz quando a gente cresce, ela se desmantela depois de uma certa idade, e a criança também não tem opção, a criança só pode aprender as coisas por prática, você não pode dar muitas regras abstratas, você não pode falar para a criança que, ah, olha o gerúndio se fala assim, olha o verbo se conjuga dessa maneira, tem que concordar, a criança não entende, não vai entender, uma criança de dois anos, três anos, cinco anos de idade, seis anos, não vai simplesmente pegar uma regra gramatical e aplicar com lógica, não tem como, só a partir dos nove, dez anos de idade, que a criança já tem um mínimo de abstração para entender regras e aplicar regras de maneira abstrata ao exemplo concreto e aprender, já o adulto tem essa capacidade, a gente não aprende, e mesmo que você queira aprender por imersão em ordem gramática, você dificilmente vai ter essa imersão, quantos imigrantes já vieram para o Brasil, como eu já falei em vídeos anteriores, quantos imigrantes vêm para o Brasil, vão para qualquer país, chinês, que vai para os Estados Unidos, fica a vida inteira, se ele for adulto, chega nos Estados Unidos, ele vive 20 anos lá, pura imersão, ele está em um país onde o inglês é falado 24 horas por dia, tem contato toda hora com a língua, e depois de 20 anos ele ainda vai falar o inglês quebrado, um sotaque pesado e cheio de erros de gramática, ele vai ter o vocabulário certo, mas ele vai falar friend-like banana, ou seja, ele nunca vai falar my friend likes to eat, toda aquela estrutura que torna o falar fluente, que você vai ser julgado como um falante de estrangeiro de uma língua, as provas, os testes de proficiência vão exigir, não só um domínio do vocabulário, mas uma construção gramatical apropriada, o adulto tem que ter essa explicação, tem que ter gramática sim, tem que ter uma explicação só que bem dada, quando eu começar o meu curso de inglês aqui nesse canal, eu vou dar para vocês, já tem o curso de alemão e de russo, aí eu coloquei algumas lições de alemão e de russo, como realmente o boi gordo aqui no Brasil, obviamente é o inglês, e eu espero, eu vou ver se funciona no geral, mas eu pretendo demonstrar aqui para vocês, que em poucas horas de exposição a uma língua, você pode adquirir uma fluência mínima, e a gramática é fundamental, você tem que ter a explicação gramatical correta, aquela dose certa de gramática, no momento certo, sem aquela gramatiquice decoreba cansativa, aquela terminologia, aquela tralha de terminologia, de conceitos pouco utilizados, como oração coordenada, sindética, não sei o que lá, aquelas bobagens, é esse nível de gramática que eu pretendo dar aqui, porque vai encurtar a quantidade de prática que você precisa, se você for baseado no erro, na tentativa e erro, você não vai abstrair as regras de inglês, tem muita coisa que o brasileiro erra quando fala inglês, porque o brasileiro tenta reproduzir a estrutura do português e inglês, e às vezes fracassa, bonstrosamente, por exemplo, quando você quer falar, estrutura simples, quando você quer, usar o verbo querer, numa sequência de verbos, eu quero, fazer alguma coisa, tudo bem, aí o verbo querer, o verbo fazer tem o mesmo sujeito, eu quero falar inglês, I want to speak English, mas se você falar, eu quero que ele fale inglês, ou seja, o verbo querer, aí é eu, o sujeito, mas o verbo falar, é o ele, dois verbos relativos a pessoa diferentes, você tem que usar uma estrutura diferente, você vai falar, I want him to speak English, eu quero, eu quero para falar inglês, é diferente, eu quero ele para falar inglês, eu quero ele para aprender inglês, eu quero que ele aprenda inglês, a maioria das línguas europeias usa essa estrutura que o português usa, você usa o verbo querer, eu quero que, usa uma palavra equivalente ao que, e monta uma outra frase, ele aprenda inglês, se tiver um subjuntivo disponível, inglês não, é eu, eu quero para aprender inglês, eu quero que ele venha amanhã, inglês, I want him to come tomorrow, eu quero, eu quero ele, para vir amanhã, então tem que explicar esse tipo de coisa, o brasileiro não pega, o adulto não pega esse tipo de estrutura, facilmente, pode até pegar, quando pode quebrar muita cabeça, depois pode mudar a prática, mas se você já der a regra antes, o cara vai praticar em cima dessa regra, no começo vai ser uma coisa consciente, no começo o cara vai ter que se lembrar de regrinhas, algumas regrinhas mesmo, não tem como abolir isso, não tem como, essas cursinhos aí de esquina, que falam que vão ensinar tudo sem gramática, só em imersão, tudo dinâmico, é por isso que ninguém aprende inglês no Brasil, não tem como, no começo você vai pegar a regrinha, vai ter que começar a se lembrar da regrinha, a regra, mas depois você tanto praticar em cima daquela regrinha, depois de alguns meses, alguns anos, aquilo fica automático, e como aprender a dirigir, no começo você precisa pensar, não, pra, 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 pra trocar de marcha, eu preciso apertar na embreagem, depois tem que ir, pra fazer a manobra, tem que olhar pro espelho assim, ver na coluna, não sei o que lá, todas aquelas regrinhas que o cara da, da aula da escola dá, parece uma coisa chata, e depois de alguns anos dirigindo, você nem pensa mais nas regras, você pega só o carro, e você estaciona, e muda de marcha, dá partilho, e sobe ladeira, e estaciona, e manobra, sem problema, né, mesma coisa com o idioma, tem que pegar algumas regrinhas, e, depois, pra, 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 pra prática, até aquilo se automatizar, lá dentro, né, então no Brasil a gente tem, em qualquer esquina, tem essas escolas de idiomas, né, a própria YouTube, eu tava pesquisando agora, que eu tô fazendo um canal, eu tava pesquisando quais cursos de inglês, porque inglês eu aprendi há tanto tempo, eu já sei tão bem, desde os anos 90, que eu já, assisto filmes em inglês, sem legenda, escrevo perfeitamente, entendo tudo, falo muito bem, sou tradutor, professor, já, e fui pesquisando no YouTube, eu fui vendo que o YouTube tá parecendo uma cidade brasileira, tá cheio de cursos de inglês em tudo que é lado, você não vira uma esquina sem ver um curso de inglês, uma casinha que virou escola de inglês, quando, eu sei porque eu trabalhava com turismo, eu era no Brasil, um estrangeiro vem no Brasil e quer falar inglês, um brasileiro, e quase ninguém fala inglês, eu trabalhava com turismo, eu tinha gente, turista que eu pegava em hotel, e ele falava pra mim, olha, eu tentei conversar em inglês com o pessoal do hotel, a recepção, o recepcionista, às vezes o gerente do hotel não falava inglês, e isso aqui no estado de São Paulo, tal, uma coisa, né, as pessoas não falam mesmo, porque, é, brasileiro, várias razões, uma delas é que realmente, os cursos de inglês são de baixa, de baixa qualidade, e grande parte justamente pela falta de gramática, não pelo excesso, mas a pouca gramática que é dada é muito mal dada, então, essa qualidade ruim faz aquilo parecer excessivo, porque aquela gramática que te impede de progredir, não, 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 não fomenta, ela não facilita, ela dificulta, porque é mal explicada, fica aquele negócio de verbo to be, de, ah, umas bobageiras, assim, na tentativa de simplificar a gramática, eles passam uma coisa tão simplificada, que fica errada, mas você aprende as regras erradas, fica falando errado a vida inteira e não progrede, fica preso naquele nível, então, tem gente aí, eu sei porque eu dava aula de inglês também, não tanto de inglês, porque como eu ensinava idiomas mais raros, mas eu pulava geralmente pro alemão, pro sueco e tal, mas, ah, o pessoal do inglês, ela vinha de cursos aí que vinha, o cara fez três anos de curso e tal, e não falava nada, impressionante, eu sempre, às vezes eu era convidado pra escola, se eu queria trabalhar, em escolas de idiomas, onde, ah, aplicava esses métodos aí, dessas escolinhas comerciais, de cadeia de escola, dessas franquias aí, que é tudo muito colorido, muito padronizado, parece um McDonald's, e você tem que ensinar, tinha uma escola que eu dava aula que eu não podia usar lousa, você pode usar lousa, não pode explicar nada, é só prática, só tem que falar, 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 boa parte das pessoas não aprendiam nada mesmo, não tem como você pegar no tranco assim, tem que explicar algumas coisas assim, a menos que seja, criança, até os 10 anos de idade, 11 anos de idade, não tem como, porque a criança não pega, e quando você vai ensinar línguas gramaticalmente mais exóticas em relação ao português, tem uma morfologia muito complexa, uma sintaxe muito complexa, uma coisa do alemão, onde você tem gênero plural, irregular, escolher o gênero dos substantivos, concordar o adjetivo, o caso também, que é a declinação, você esperar que o estrangeiro vá pegar isso no tranco, não pega, tem que ter gramática bem explicada, então agora nesse momento, eu estou fazendo esse vídeo aqui dia 23 de julho, eu já tenho algumas explicações bem amplas de alemão, então um curso completo, na verdade um resumo completo, até onde um resumo pode ser completo, de alemão no meu canal, em três partes, quem assistir essas três partes, eu garanto para vocês, vocês vão entender a gramática de alemão, quem não entendeu alguma coisa, coloque nos comentários que eu respondo, porque o alemão não tem como, tem que explicar gramática, quando você parte para as línguas mais, quanto mais distante da Europa Ocidental, mais é russo, árabe, chinês, tem que explicar um monte de coisa, tem que ter gramática, gramática bem dada, gramática bem explicada, e é isso, vou fazer mais uns vídeos por aí, a dose certa de gramática para ensinar o idioma, vou fazer algumas coisas de inglês, que eu sei que o pessoal quer inglês mesmo, até, parameter 1 o o o o o o Obrigado.